Você não tem máquina Polaroid e detesta ter que ficar fazendo milhares de tutoriais em milhares de aplicativos diferentes para depois tentar revelar a sua Polaroid em algum lugar? Pois então, eu tenho a solução ideal para você! Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e como eu disse no início do vídeo, eu trago novidades que é essa empresa chamada Picout. É uma empresa de revelações de fotos Polaroid, como já deu para notar. Cara, é uma empresa incrível que faz revelações maravilhosas, bem melhores das que eu tinha feito, né? Teve um outro vídeo aqui no canal que eu fiz, vai estar aparecendo aqui, e eu ensinei a você fazer fotos Polaroid caso você não tivesse uma máquina, caso você não soubesse, de uma forma bem simplificada e bem fácil. Porém, apareceu no meu caminho, eu tropecei de repente com essa marca. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, bom, já está exposta aqui algumas, mas tem outras que eu guardei aqui. Vem nesse pacotinho, super bem embrulhado, e aí vem até esse papelzinho aqui atrás para não dobrar as fotos, para não amassar, né? E olha só, as fotos são de muita qualidade, sério, o papel fotográfico super bom, sabe? E aí tem esse espaço aqui embaixo para você escrever, colocar legenda, enfim, só vai ter foto de qualidade, como vocês podem notar. Essas aqui foram as que sobraram, digamos assim, né, depois que eu montei aqui o meu mural. O legal dessa empresa é que você pode fazer upload das fotos que já estão no seu Instagram. Também você pode enviar, é claro, mas pensa só a praticidade, tipo, é só você pegar as fotos lá que você gosta, porque você postou, e pedir para eles revelarem, tipo, é muito fácil. E sem contar que eu tenho um cupom que dá 10% de desconto para vocês nas compras no site deles. Porque eles têm vários pacotes, né, tem pacote de 20 fotos, 40 fotos, etc. E aí você, com o meu cupom, tem 10% de desconto. Vou deixar aqui aparecendo e também na descrição do vídeo, caso você se perca aí, caso você não encontre. E eu não sei vocês, mas eu sempre quis ter uma máquina Polaroid para poder tirar minhas fotinhas, porque eu sempre gostei dessa coisa meio vintage, assim, meio antiga. Mas pensa só, o valor que você compraria a máquina Polaroid, você põe para revelar só as fotos que você quer. Tipo, só as fotos que você editou, que você gostou, que você já faz um tempo que está ali guardada na sua galeria. E eu amei, sério, eu amei o trabalho deles. Chegou super rápido. Sabe o que é super rápido? Menos de uma semana, chegou as minhas fotos na minha casa. E eu fiquei, tipo, super surpresa com a praticidade, com a rapidez, com a qualidade das fotos. Então, assim, por mim, só elogios. E eu recomendo demais vocês aderirem aí o Picode e revelar suas fotinhas sem precisar ter trabalho, sem precisar ficar fazendo montagem. É só enviar as suas fotos lá que você adora, as suas fotos que você já postou, para eles. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu aderi para a minha vida. E eu espero que vocês aderiram? Aderiram? A adquiram? Espero que vocês peguem para vocês também essa dica aí. E não esquece de se inscrever, viu? Se você não é inscrito, curte esse vídeo também aqui embaixo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus